o ó galera para quem tava perguntando das quadras né galera ó então aí ó tem uma aqui na piscina e as pessoas estão ali ó agora nesses meios aqui elas dão uma parada de botar galera eles estão trocando de pena né como vocês podem ver tem umas despenado ó lá ó essa aqui ó ó tá despenado elas estão trocando de pena galera mas esse tá aí galera ó tá show de bola e a fazendinha tá aí galera ó vai ficar show galera daqui no dia eu vou lançar uns projetinhos no truque já tá mais lento tudo pronto galera aí ó tá show de bola galera ó aí ó vamos que vamos né galera então é isso aí ó deixa o like se inscreve no canal e até os próximos vídeos galera agora em dia vai sair um vídeo show de bola galera então é isso aí ó até o próximo vídeo passar por aqui galera ó os galinhas estão ciscando aqui a minha vez mas que barbaridade oi galera ó a mel bem doida desse daí aí galera fazendo isso aí então até o próximo vídeo né mel